Eu nem sei como mais ficar daqui Ou nem sequer vou acreditar Bem perto de mim, assim Eu nem sei como mais ficar daqui Ou nem sequer vou acreditar Bem perto de mim, assim Oi maluca do maluco, oi pituca do pituco Oi canuca do canuco, chuchuca do teu chuchuco Como é que estás, como é que faz contigo? Tá tudo na paz, não precisei dizer canguimbo Para saberes, é um ananás Porque não precisei de entrar para o mundo dos sabores Eu já estou contigo dentro desse mundo de sabores Longe de mim, não pretendo te dar um balde cheio de dores Podes até até o teu lado, ganja Mas não resisto a um ramo de flores Sabes o que é que eu gosto em ti? Tu te das ao respeito Ao contrário de miúdas que namoram por dinheiro A tua big vibe me prende A tua adicção me condena Ou sei que abres, boas de livro E mais nobres as pernas, atenciosa Quando tens de ser, isso é um facto O mundo nos julga mas ninguém sabe o quanto Nos curtimos quando discutimos Para estás comigo tens que ser muito forte Porque há dois amigas e dizem que tens o lado muito fraco Eu nem sei como, mas ficares aqui Eu nem sequer vou acreditar Bem perto de mim, assim Eu nem sei como, mas ficares aqui Eu nem sequer vou acreditar Bem perto de mim, assim Ok Gosto do teu colo O teu carinho e os capones Do teu cheiro, do teu corpo Da tua boca como veste Até posso ser muito street Mas medo nunca tens Eu não vou te fazer sofrer Eu vou tornar uma donzela Tôs maluca pela maneira Que esse puto shina Diz que eu tô numa De calção, sueta e havaianas Fiz igual é mais levo na norma Porque eu sei que me enganas Que me amas Até já posto de embada pa nas câmaras Fico todo Bartolo com a tua presença Com o semi-capela ativo a presença Teu estilo é dope, juro quebra-cabeça Quais são os teus gostos que eu monto um quebra-cabeça? E nós os dois juntos é um choque, o clima aquece Mas a gembalha tira o estresse Malandro ela me conhece Na sala ouvir um jazz Mais no quarto, todo mundo é porque o ritmo O camaremba nos leva É meu modelo Eu nem sei como, mas ficares aqui Eu nem sequer vou acreditar Vem perto de mim Assim Eu nem sei como, mas ficares aqui Eu nem sequer vou acreditar Vem perto de mim Assim Vem perto de mim É meu modelo Eu nem sequer vou acreditar Eu nem sequer vou acreditar Transcrição e Legendas Pedro Negri